Olá, bem-vindos ao podcast da PLMJ, conhecimento jurídico, sustentabilidade, impacto social, cultura, fundação PLMJ, partilha de conhecimento que importa aos nossos clientes, partilha de cultura que importa a todos, fique desse lado. O segundo confinamento trouxe dificuldades acrescidas para a economia, com as empresas a sofrerem ainda mais pressão na gestão da tesouraria e muitas sem possibilidade de continuarem sua atividade enquanto se mantiverem as restrições atuais. Para apoiar as empresas neste período, o Governo decidiu estender a maturidade das moratórias bancárias. Que empresas podem aceder, o que muda para as que já tinham aderido a este regime, que créditos estão abrangidos, a análise é de André Abrantes e João Dias Lopes, advogados da área de bancário e financeiro da PLMJ. Eu sou a Alexandra Ferreira, vou estar a fazer as perguntas que as empresas se estão a colocar. André, muito boa tarde. Novidades desta extensão. Esta extensão surge na sequência de uma decisão da EBA no início de dezembro, que atendendo ao impacto da segunda vaga da pandemia ao longo deste ano, decidiu reativar a possibilidade de adesão às moratórias bancárias que foram aprovadas nas diversas jurisdições europeias. Portanto, os primeiros regimes que foram aprovados nos diversos estados da União Europeia tiveram em conta essencialmente aquilo que eram os efeitos previsíveis do início da pandemia. Todos nós sabemos que depois do verão houve uma segunda vaga um pouco por toda a Europa e, portanto, empresas que não foram afetadas na primeira vaga como foram na segunda, ou que simplesmente, obviamente, a segunda vaga lhes causou ou aumentou os impactos que já sentiam, a EBA, tendo em conta todos esses efeitos, decidiu reativar e, portanto, também abrir uma segunda vaga de possibilidade de adesões. E foi nesse sentido que também o Governo português decidiu alterar o nosso regime das moratórias públicas e prever a possibilidade de adesão entre janeiro e março deste ano de contratos que não tenham beneficiado de moratórias anteriormente ou que não tenham beneficiado por um período superior a nove meses, como falaremos melhor mais adiante. Já lá vamos às condições de aplicabilidade desta extensão. Esta é uma extensão que tem suscitado dúvidas do lado das empresas. Quais são as principais dúvidas que se têm colocado, André? Sim, uma dúvida que é sempre bastante comum é que contratos é que estão abrangidos e as condições para a respectiva elegibilidade. A resposta neste ponto é relativamente simples, na medida em que esta segunda vaga do regime da moratória, digamos assim, da possibilidade de adesão, prevê que todas as empresas, as mesmas empresas com o mesmo escopo de aplicação que já existia no regime anterior, podem pedir o acesso à moratória. Portanto, aquelas que anteriormente acharam que não precisariam de beneficiar destas medidas de apoio, agora podem reconsiderar e pedir... Pela primeira vez? Pela primeira vez e podem apresentar o pedido até final de março. E mesmo aquelas empresas que tenham beneficiado do regime por um período inferior a nove meses, podem aproveitar agora esta segunda possibilidade para beneficiar novamente das medidas previstas na moratória, desde que, e esta é uma especificidade deste segundo regime, desde que no global não beneficiem da medida por um período superior a nove meses. Muito bem. João, completando aqui esta questão, há dúvidas do lado das empresas, mas também há consequências quando se adere a este regime das moratórias, seja o anterior, seja a esta exceção. Acho que vale a pena nós reforçarmos a ideia que isto não é um cheque a fundo perdido, isto tem um custo para as empresas. Exato. Um dos pontos mais importantes a terem atenção no regime das moratórias é que, de facto, isto não há um perdão de dívida, nem sequer um perdão de juros. E, portanto, relativamente ao capital dos empréstimos, esse pagamento e esse reembolso fica suspenso. Também relativamente aos juros, esse pagamento pode ficar suspenso, segundo a opção dos clientes, mas os juros continuam a contar e vão ter que ser pagos. O que existe é um rescalonamento e um adiamento desses reembolsos. E isso é um ponto importante, quer para as empresas, quer para os particulares, que aderem a este regime, até porque este regime foi criado para ser uma solução de curto prazo, aliás, de muito curto prazo. Apesar destas extensões e desta última extensão que temos assistido, que agora, no fundo, permite prolongar as adesões até 31 de março de 2021 e permite estender as maturidades globalmente até ao final de setembro de 2021, a verdade é que é suposto esta ser uma solução de curto prazo que resolve problemas de liquidez. E claro que isso coloca um problema à medida que a pandemia continua e os efeitos vão-se agravando para as empresas, porque aquilo que era uma crise de liquidez começa-se a transformar numa crise de solvabilidade. E aqui a pergunta óbvia que se segue é se terá de haver, num exercício de futurologia que nós estamos aqui a fazer hoje, se terá de haver uma extensão, uma nova extensão desta moratória ou algum tipo de exit strategy destas medidas, na medida que quando acabar o prazo da moratória, nós não estamos num ciclo de crescimento automático e de repente as empresas têm capacidade para começar a fazer face às famílias, obviamente, aos custos de vida e aos custos que tinham antes de estarmos em crise, e mais o acumular de todos estes juros. Sim, esse é um dos principais, uma das principais dúvidas que existe neste momento. Para já não existe nenhuma indicação de que possa vir a existir uma nova extensão da moratória. Supostamente a última que tinha sido, que terminou em setembro, era suposto ter sido a última, e de facto em dezembro houve novamente esta abertura. Há aqui um ponto que é importante termos noção, que é a possibilidade de existirem estas moratórias só é possível na medida em que o regulador europeu abra essa possibilidade. Ou seja, o governo português, por sua iniciativa, não pode sozinho permitir essas moratórias. Ou melhor dito, até pode. O problema é que os bancos, se não o fizerem ao brigo destas orientações do regulador europeu, vão ter que registar em paridades. E essa é a razão pela qual estes regimes só têm existido porque existe essa abertura a nível europeu. E portanto, uma das principais dúvidas é saber se até agora existiu consenso a nível europeu e dos reguladores europeus para permitir este regime, digamos assim, extraordinário das moratórias. A dúvida é se esse consenso perdurará e se haverá vontade dos reguladores também em abrir uma nova exceção e permitir novas moratórias ou se vão tomar outro tipo de medidas para lidar precisamente com esse problema e procurar uma estratégia de saída. Porque, como estava a dizer ainda há pouco, o regime das moratórias era suposto ser um remédio de curto prazo e portanto, se calhar, vai ser necessário outro tipo de soluções que não passem por uma extensão das moratórias. O que nós estamos a dizer na prática é que os bancos, ao aplicarem estas moratórias, pressionam muitíssimo os seus rácios de salvabilidade e outros rácios analisados pelo regulador europeu e sem esta exceção, grande parte dos bancos portugueses, senão todos que já estavam sob pressão, não estariam a cumprir com aquilo que são os requisitos mínimos de capital da EBA e outros tipos de requisitos. É isto ou não? Mais ou menos. Para já, eu acho que os bancos portugueses estão numa posição muito mais sólida e portanto, isso não seria, não será nesta fase uma preocupação. O grande apoio que esta moratória de facto dá é o facto de dar segurança aos bancos em não terem que começar a registrar já imparidades e obviamente para as empresas permitir-lhes ter aqui um espaço para procurar recuperar. vai ser um desafio não só para os bancos portugueses, para, diria, para a maior parte do setor financeiro, mas é verdade que o nosso setor bancário ou pelo menos e a economia portuguesa enfrenta aqui alguns desafios específicos. Designadamente porque nós já somos o terceiro país que em porcentagem, com a maior porcentagem, o terceiro país, perdão, com maior porcentagem de crédito concedido abrangido pelas moratórias e somos talvez o quinto em valores absolutos. E portanto, acima de nós temos... Já partimos para este cenário numa posição bastante endividada face ao dos países europeus. Os bancos portugueses estão obviamente muito mais bem preparados em termos de cumprimento dos rácios de capital, mas também se calhar não estão tão bem preparados como os bancos de outros países que não sofreram com as últimas crises que nós sofremos. André, falávamos de créditos, vale a pena recuperar aqui o tema de que créditos é que estão abrangidos por estas moratórias? Estas moratórias permitem que as empresas delas beneficiem em relação a quaisquer contratos de crédito e após uma revisão do próprio regime que foi feita ao longo do ano passado, mesmo contratos de locação operacional, que não são contratos de crédito, podem beneficiar das moratórias desde que a contraparte seja uma das instituições financeiras que estão previstas no regime. Portanto, obviamente que esta heterogeneidade de contratos e de tipos de contratos que podem beneficiar da moratória coloca muitas vezes algumas dificuldades na sua aplicação. O caso, por exemplo, da locação financeira é um caso típico, onde obviamente que a medida de suspensão do plano prestacional, naquele caso da obrigação de pagamento das rendas que são devidas implica também o prolongamento do prazo em que se deveria liquidar o valor residual e, portanto, muitos dos clientes ou das empresas têm dificuldades em antecipar como é que a moratória vai ser aplicada. Também do lado das entidades financeiras há alguma dificuldade, por exemplo, na atualização desse valor residual, na concretização dessa alteração em outros acordos comerciais que têm com, por exemplo, no mercado automóvel com importadores de veículos. Portanto, de facto, o regime acaba por ser bastante amplo nos créditos, no elenco de contratos que podem beneficiar da moratória, mas depois não existe uma concretização específica para cada tipo de contrato e isso levanta uma série de dificuldades na sua concretização, na sua aplicação a cada tipo de contrato, que nem todos obviamente têm as mesmas formas, nem todos têm o mesmo tipo de obrigações. Por exemplo, nos contratos é que existem obrigações de reembolso antecipado, obrigatório, por exemplo, préstimos imobiliários para o desenvolvimento de um projeto em que exista uma obrigação de reembolso. Sempre que se venda uma fração, por exemplo, o nosso entendimento, embora tal não seja um cenário que esteja resolvido no regime, o nosso entendimento é que essas obrigações mantêm-se exatamente como foram previstas no contrato, na medida em que nesse caso há uma entrada de liquidez óbvia que vai permitir ao mutuário cumprir a sua obrigação perante os bancos e, portanto, muitas vezes temos de perceber qual é que é o rácio global das moratórias, porque é que elas foram implementadas, para depois em concreto perceber como, que tipo de obrigações é que são afetadas e quais é que devem ser mantidas exatamente como foram previstas inicialmente. Outro exemplo que também não está previsto é, por exemplo, muitos dos contratos de financiamento têm covenantes financeiros, portanto as empresas estão obrigadas a cumprir determinados, enfim, rácios financeiros, digamos assim, cujo perdão ou cuja extensão, ou cujo um período de moratória não se encontra previsto no regime, mas é perfeitamente defensável que o regime tem em vista proteger uma situação financeira difícil e temporária ou presumivelmente temporária. Então o que é que acontece aos condenantes? Nesse caso ainda não temos, enfim, nenhum tipo de noção se já houve contencioso ou não, contencioso judicial sobre o tema, contra o que já houve seguramente, mas a nossa opinião é que as empresas têm argumentos para defender que esses covenantes, caso tenham sido afetados temporariamente pela situação causada pela pandemia, pelas duas vagas ou três ou quatro da pandemia, têm um bom argumento para dizer que também esses covenantes durante este período não têm que ser observados tal como previstos no plano inicial, ainda que não seja pela moratória pelo menos por, enfim, institutos como o da alteração das circunstâncias, por exemplo. André, induzo pela sua resposta que de alguma forma há aqui grandes dificuldades, provavelmente do lado das empresas, para terem um diálogo direto com os bancos no acionar destas moratórias, porque há todo um lost in translation, vamos chamar-nos assim, em relação ao que está no regime e àquilo que é aplicado, isto também é novo, para todas as partes envolvidas. Que conselhos daria para as empresas, de facto, se movimentarem nesta medida de legislativa nova e das moratórias em particular, quando querem usufruir de algum tipo de regime? Em primeiro lugar, a análise económica é muito importante, ou seja, as empresas têm que saber exatamente se o acesso à moratória é a solução ideal e perceber exatamente quais as consequências financeiras, não só no curto prazo, mas também no médio ou no longo prazo. A parte dos pedidos de adesão, a sensação que nós temos, a nossa sensibilidade, é que os bancos têm aprovado, sem grandes dificuldades, os pedidos de moratória, desde obviamente que se cumpram os requisitos previdos na legislação e não temos, de facto, notícia para além de casos pontuais de bancos que dificultam o acesso. Depois, na concretização, na aplicação em contratos, sobretudo em contratos mais complexos, em que se prevê em todo este conjunto de covenantes financeiros, obrigações de reembolso antecipado, que podem ser disputadas por um qualquer facto, uma entrada de liquidez qualquer nas empresas, falava há pouco do exemplo da venda das frações, de facto aí poderá haver um potencial conflito na aplicação em concreto, não só das normas da moratória, mas dos princípios subjacentes à razão da existência da moratória em si. Diria que as empresas têm que estudar bastante bem aquilo que podem exigir dos bancos e os bancos também têm que se acautular para não tomar decisões que neste contexto possam ser consideradas como abusivas e possam precipitar a insolvência ou pelo menos a entrada a insolvência de uma empresa, dado que isso pode obviamente gerar também responsabilidade para os próprios bancos e para as instituições financeiras em si. Mas esse estudo é de facto bastante importante e obviamente quanto mais cedo melhor, não é? Portanto, quanto mais cedo se conseguir esclarecer com um banco na altura, se possível logo na altura em que é feita a adesão, como é que se deverão interpretar um conjunto de cláusulas contratualmente previstas daí para a frente? É de facto uma situação que tem que ser salvaguardada porque depois às vezes é demasiado tarde e o risco de incumprimento já será difícil de sanar no futuro. João, esta tem sido uma preocupação dos clientes de facto de ter a certeza que estão, e dos bancos, terem a certeza que estão a cumprir com todos os requisitos? Vê-se-se já a preocupação de como é que saem deste regime das moratórias e perceber exatamente no que é que se estão a meter? Ou há perguntas que ficam por fazer nestas fases iniciais? Eu diria que, por vezes, pode acontecer e certamente aconteceu porque de facto foi uma situação muito repentina, não é? E em que foi necessário tomar decisões e muitas empresas por isso simplesmente tiveram que aderir mesmo com o conselhamento jurídico e com uma noção plena do regime jurídico, mas obviamente existem sempre dúvidas depois na aplicação, sobretudo no caso de Proventura contratos mais complexos. Eu diria que à medida que este período e a duração da moratória se prolonga, essas questões vão surgindo cada vez mais e questões que muitas vezes se calhar nem no início ainda se antecipava e que agora começam a surgir na prática à medida que o período das moratórias se vai prolongando para além daquilo que seria inicialmente previsto. Outro ponto que eu diria que também é muito importante e que estavas a referir ainda há pouco, é a necessidade das empresas começarem a pensar já no período após o final das moratórias e aproveitar se calhar este momento, muitas já estão obviamente a fazê-lo e os bancos porventura também têm esse interesse, procurar renegociar alguns contratos, procurar começar a encontrar alternativas de financiamento e procurar falar também com os bancos porventura renegociando alguns contratos que vão terminar ou cujo horizonte para terminar se calhar será a médio prazo mas com o acumular de situações que ficam em suspenso é importante conseguir e à medida que a crise ainda não estamos com uma recuperação à vista pelo menos na situação que estamos atualmente pode ser necessário mais tempo e por isso é importante as empresas se calhar começarem a antecipar também esse cenário porque depois a pressão vai ser muito maior para os bancos e as restrições a que vão estar sujeitos por vezes para conceder crédito podem ser ainda piores ou mais restritivas do que aquilo que é atualmente. Sobretudo as empresas dos setores mais afetados porque existe um regime temporário ou particular entre março e setembro para as empresas dos setores mais afetados, portanto estamos a falar de restauração, de hotelaria, de turismo, de transportes essas empresas entre março e setembro continuam a beneficiar da moratória para juros e capital enquanto as outras entre março e setembro beneficiarão apenas no que toca a pagamentos de capital e portanto enquanto estas empresas se calhar já a partir de março conseguem começar a testar a sua liquidez e a sua capacidade de ir reembolsando as suas obrigações financeiras estas empresas não, só depois do verão e portanto por exemplo no setor da hotelaria depois do verão, depois da época em que terão mais receitas previsivelmente Temos todos resistência a dizer época alta este ano, não é? Pois, não há de ser muito alta não, mas para a hotelaria será porventura a melhor altura do ano de qualquer maneira e depois em setembro renascerão todas estas obrigações de pagamento não só de capital e juros portanto estas empresas em particular convém de facto anteciparem bastante aquilo que será a porventura expectável renegociação e reestruturação dos seus contratos de crédito André, João, muito obrigada à conversa com André Abrantes e João Dias Lopes associados da área de bancário e financeiro da PLMJ emın em 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 em